Eu dei uma fuga na tática e perdi o meu meota Eu tô boladão, cheio de ódio na piroca Ainda por cima minha carga ficou no chão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alimão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alimão Pois, 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 pois Se eu topar na minha frente, vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meota que foi perdido Se eu topar na minha frente, vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha carga que ficou no chão Se eu topar na minha frente, vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meota que foi perdido Se eu topar na minha frente, vai ficar bonito não Só pra eu vingar meu enguiçador de alimão Hoje eu acordei pensativo Ontem dormi com a falta dela Eu tô sabendo lidar com a falta da sua xereca Da sua xereca Hoje eu acudo e pensativo Ontem dormi com a falta dela Eu tô sabendo lidar com a falta da sua xereca Da sua xereca Então senta menina pro seu garoto Vai, senta com gosto Então senta menina pro seu garoto Vai, vai, senta com gosto Então senta menina pro seu garoto Vai, senta com gosto Então senta menina pro seu garoto Vai, senta com o rosto Manda, manda pra ela Eu dei uma fuga na tática e perdi o meu meiotam Eu tô boladão, cheio de ódio na piroca Ainda por cima minha carga ficou no chão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Pois, 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 pois se eu topar na minha frente Vai ficar fudido Só pra eu vingar meu meiota que foi perdido Se eu topar na minha frente Vai ficar bonito, não Manda, manda, manda pra ela Vai ficar fudido Só pra eu vingar meu meiota que foi perdido Se eu topar na minha frente Vai ficar bonito, não Só pra eu vingar minha carga que ficou no chão Só pra eu vingar meu enguiçado de alimão Hoje eu acordei pensativo Ontem dormi com a falta dela Não tô sabendo lidar com a falta da sua xereca Da sua xereca Hoje eu acordei pensativo Ontem dormi com a falta dela Não tô sabendo lidar com a falta da sua xereca Da sua xereca Então senta menina pro seu garoto Vai, senta com gosto Então senta menina pro seu garoto Vai, vai, senta com gosto Então senta menina pro seu garoto Vai, senta com gosto Então senta menina pro seu garoto Vai, senta com o junto Manda banda pra elas